O que é o Gênesis? O livro de Gênesis tem uns capítulos que foram colocados por editores muito posteriores, mas o livro de Gênesis tem algumas divisões naturais e no início fala assim essa história dos céus e da terra, Deus criou os céus e a terra, não usa exatamente a mesma expressão, mas a gente diria que o primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 2, versículo 4, seria a primeira divisão. Mas no capítulo 2, versículo 4, a primeira vez que aparece, depende da tradução, essas são as origens, essas são as genealogias, essas são as histórias e em hebraico fica, não que essa pronúncia seja correta, mas é toledote, né? Que é uma palavra assim que significa histórias, origens, essa história às vezes é traduzida como genealogia, mas por exemplo no capítulo 2, versículo 4 não tem nada a ver com genealogia, é a história mesmo. Então, isso vai aparecer mais dez vezes no livro de Gênesis, então aqui tem as primeiras seis divisões, depois vai ter mais quatro depois do capítulo 24. Então, aqui em cima são as referências, né? Começa no capítulo 2, versículo 4 e vai até o capítulo 4, versículo 26, é o final do capítulo 4. Então, são três divisões que fazem paralelo com outras três divisões, então eu estou colocando isso, mas para a gente ter uma visão, a gente fica muito tempo dentro de uma mesma parte do livro, às vezes a gente perde um pouco a noção do todo. Nós estamos aqui nessa terceira, ok? Então, primeira vai até o final do capítulo 4, depois esse aqui no início do capítulo 5 até versículo 8 do capítulo 6 e essa aqui é uma maiorzinha que fala sobre todo o dilúvio, essa parte que a gente está estudando nas últimas aulas. Então, nós estamos agora no finalzinho dessa terceira sessão, dessa terceira parte do livro de Gênesis, mas é interessante esse paralelo. Então, do capítulo 2 para frente não fala só sobre a cidade do homem, fala sobre a criação do homem e da mulher, como ele deu nome aos animais, fala sobre o pecado, mas depois no capítulo 4 ele vai falar sobre a cidade do homem, que homem que foi esse? Caim, né? Depois que eles saíram do jardim, Caim matou Abel e depois ele foi, recebeu uma maldição da parte de Deus por causa do ato que ele praticou e ele que fundou a primeira cidade humana, né? Então, o resto do capítulo 4 fala sobre essa cidade do homem. Mas, assim, essa sequência aqui é interessante porque nem sempre é essa sequência na Bíblia, mas é bem interessante que primeiro, depois do pecado, depois de sair do jardim do Éden, o relato bíblico vai falar primeiro sobre essa linhagem de Caim, depois no capítulo 5, aí vai começar de novo, essas são as genealogias, as origens ou a história de Adão, depois que ele já tinha falado sobre a descendência de Adão na linhagem de Caim, ele volta no capítulo 5, o capítulo 5 é aquele capítulo que é inteirinho de Então, fulano gerou fulano e viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e tal, e viveu tantos anos e morreu. Então, realmente, esse capítulo 5 realmente é um capítulo de genealogias. Mas seria a linhagem, a gente explicou, tem pessoas que consideram isso como muito separado, toda a linhagem de Caim foi amaldiçoada, toda a linhagem de Sete, que veio depois que Abel morreu, foi abençoada, não é bem assim, porque quando veio o dilúvio, só Noé foi encontrado justo, ou seja, tinha muitos e muitos descendentes de Sete que não foram justos também. Então, nós falamos sobre isso, mas de qualquer forma, essa linhagem de Sete é a linhagem de onde saiu Noé. Então, é considerada assim a linhagem de Caim, nós temos avanços humanos, tecnologia, cidades, aí fala que tinha pessoas de instrumentos musicais, tinha pessoas de artesanato, tinha pessoas que criaram coisas com metais, na linhagem de Sete não fala nada sobre isso. Mas, de qualquer forma, tem essas duas linhagens e a linhagem de onde viria, porque desde o início do pecado, Deus deu aquela promessa da semente da mulher, tem uma esperança de que virá alguém que vai desfazer a maldição que a serpente trouxe sobre a humanidade. E a gente entende que Eva, quando ela teve o primeiro filho, Caim, ela falou assim, uau, com a ajuda de Deus, Deus me deu um varão. Nas entrelinhas, a gente imagina que Eva já estava pensando, essa é a semente que vai cumprir a promessa. Não foi, Caim não cumpriu a promessa, muito pelo contrário, ele foi da linhagem, assim, ele foi que começou, assim, uma linhagem errada, uma linhagem mais parecida com da serpente. Então, primeiro falou sobre a cidade do homem, em Gênesis 4, aqui temos mais a descendência, não fala muita coisa sobre eles, mas mostra a descendência dos eleitos que chegam em Noé, e, finalmente, vai contar a história de Noé e do dilúvio, que vai terminar com uma aliança. Ok? Então, é essa sequência que eu queria mostrar, né? Que tem a cidade do homem, tem tecnologia, tem avanços, tem coisas que parece que são a civilização desenvolvendo, assim, evoluindo, depois tem a linhagem dos justos que parece que não está evoluindo nada, não tem nada para oferecer, mas depois tem a aliança de Deus com Noé. E nós estamos aqui, mas as próximas três sessões também vão seguir o mesmo padrão, porque no capítulo 10, versículo 1 até 11, versículo 9, 10 é mais genealogias também, vai falar dos três filhos de Noé, os descendentes de cada um, mas no capítulo 11 vem a torre de Babel, que é a cidade do homem, que é aquela, mais uma vez, antes de começar, nem falamos ainda sobre Jerusalém, sobre a descendência de Abraão, nem chegou nisso ainda, mas já tem a cidade do homem se levantando e criando uma esperança de evolução, né? Porque para criar, assim, eles tinham todo mundo unido e todo mundo pronto para fazer uma torre para chegar até o céu, eles tinham um avanço capaz na cultura de fazer algo bem impressionante, né? Eu sempre penso assim, né? Se Deus olhasse assim, que povo maluco, eles não vão fazer nada, mas Deus olhou para eles fazendo essa torre e falou assim, se eu não fizer alguma coisa, isso aqui realmente vai virar algo perigoso. Então, ele desceu e confundiu as línguas. Então, essa foi a cidade do homem, depois vai falar sobre a linhagem de Sem, dos três filhos de Noé, Sem, mais uma vez, vai focar numa descendência, que vai ser a descendência de onde vem Abraão, de onde vem Jesus, então é a linhagem dos eleitos, outra vez, então essa parte do capítulo 11 vai falar sobre essa linhagem dos escolhidos e depois vai começar a história de Abraão, que vai do capítulo 11, versículo 27 até o capítulo 24. Então, agora vai começar uma parte bem mais detalhada, histórias mais... porque a partir dessa sexta parte aqui de Gênesis, é que vai começar mesmo a história da redenção, porque tudo esse antes é um... mostrando o que veio antes, o porquê de certas coisas, mas esses primeiros 11 capítulos de Gênesis abrangem milhares de anos com poucos detalhes, porque, na verdade, o objetivo não é fazer uma história detalhada, nem explicar muitas coisas que a gente quer saber, mas vai mostrar de onde vem, qual é o pano de fundo, qual é o contexto de onde vem a história da redenção. Então, é só mais ou menos para vocês verem essa correspondência, achei bem interessante isso, e para nos situar, que nós estamos terminando a terceira parte, isso sim, se a gente não considerar, se a gente considerar, porque a Gênesis 1, 1, não usa essa fórmula Toledote, mas se você considerar o capítulo 1 até o 2, 4 como a primeira sessão, que realmente é, então, essa aqui seria a quarta parte do livro de Gênesis, mas nós estamos finalizando essa última parte aqui hoje. Nosso assunto vai ser uma história pequena, muito, como é que eu falaria, essa história é muito polêmica, assim, tem muitas coisas nessa história que a gente não sabe o porquê, levanta, sabe quando conta uma história e levanta mais perguntas, mas como assim, mas porquê, mas Deus deu essa, então, vamos ver a história, vocês vão lembrar, começa no capítulo 9, versículo 18, capítulo 9, versículo 18, então, no versículo 17, tinha terminado falando sobre a aliança com Noé, e aí no versículo 18, fala assim, os filhos de Noé que saíram da arca foram, ele já deu essa lista umas três, acho que umas quatro vezes já, ele já falou assim, no final do capítulo 5, ele falou, quando era para entrar na arca, ele falou, ele falou várias vezes já sobre esses três filhos de Noé, sem, aí depende da versão também, tem algumas versões que falam cam, c-a-m, c-a-m, outros cão, né, mas sem, c-a-m e j-a-fé, agora, olha só, né, versículo 18, a primeira vez que fala sobre um dos filhos dos três filhos, e esse aqui já é uma chave, porque essa história, vocês vão ver, assim, eu sempre falo com vocês, quando um detalhe, às vezes é uma frase, às vezes é uma expressão, ou é um detalhe da história, quando repete várias vezes, você sabe que essa repetição denota que isso é uma razão da história, agora, a gente nem sabe, assim, nós não sabemos exatamente qual dos filhos de Noé sempre vem nessa ordem, sem, c-a-m e j-a-fé, mas aqui nessa história mesmo, lá no versículo 24, vai falar que c-a-m é o filho mais novo, então, por que que c-a-m vem em segundo lugar, todas as vezes que fala sem, c-a-m e j-a-fé, e no capítulo 10, versículo, qual o versículo que é, tem um versículo no capítulo 10, um prêmio para quem achar primeiro, que fala, assim, que versículo 21, 10, 21, sem, ancestral, de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de j-a-fé, alguém tem uma tradução diferente? Porque aqui, assim, se é, sem, é o irmão mais velho de j-a-fé, e c-a-m é o mais novo, então, a ordem certa seria, sem, j-a-fé e c-a-m, mas, esse, esse versículo 21, pode ser traduzido, sem, cujo irmão mais velho era j-a-fé, então, nós ficamos aí, sem saber, de fato, quem é o mais velho, sem, é, de onde vem a promessa, mas, vocês sabem, pelas histórias bíblicas, que nem sempre era o filho mais velho, que era herdeiro da promessa, muitas vezes, não era, então, nós temos dúvidas sobre isso, só sabemos que c-a-m era o filho mais novo, sem, é sempre colocado em primeiro lugar, porque, realmente, ele é, é, o, o herdeiro da linhagem, né, que vai produzir, é, a linhagem que vai trazer a redenção, mas, no versículo 18, então, 9, 18, fala, os filhos de Nué, que saíram da arca, foram sem c-a-m e j-a-fé, e, c-a-m é o pai de Canaã, no capítulo 10, ele vai falar sobre os filhos de todos eles, vai falar um monte de filhos, de cem, um monte de filhos de c-a-m e um monte de filhos de j-a-fé, mas, nessa história, ele vai falar, umas quatro vezes, que, c-a-m é o pai de Canaã, e, Canaã, não é o filho mais velho de, 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 de Cana, Canaã, não é o filho mais velho de Cana, eu vou, vou enrolar a língua aqui, né, de tanto cã aí que tem, né, mas, por alguma razão, ele vai sempre citar esse Canaã, claro que nós entendemos que, o livro de Gênesis, que foi compilado por Moisés, nós vimos isso na primeira aula de Gênesis, que nós precisamos saber qual era a intenção do autor, o que que ele queria transmitir, qual mensagem, qual conteúdo, por que que ele escreveu esse livro, nós nunca vamos entender a mensagem de Deus, o que que Deus quer transmitir, se a gente não entender por quê, qual o objetivo, qual que é o foco, o foco de Gênesis, não é explicar cientificamente, a origem da terra, não é da toda a história, não é nem dar muitas datas, nesses primeiros capítulos de Gênesis, fala as datas do dilúvio, foi no ano 600, da idade de Noé, mas fora isso, fora esse dilúvio, nós quase não temos datas, então, ele coloca um detalhe aqui, que é muito importante, e que a gente já consegue entender, esse livro foi escrito, Moisés está escrevendo, em algum momento, está compilando esse livro, em algum momento, quando os filhos de Israel, estavam saindo do Egito, e indo para a terra prometida, e lá estava cheio de Cananeus, descendentes de Canaã, então, toda essa história, tem muito a ver, com a história de Israel, por isso, a ênfase aqui, que Can é o pai de Canaã, ok? Então, os filhos de Noé, que saíram da Arca, foram sem Can e Jafé, Can é o pai de Canaã, então, eu vou ler, até o final do versículo 9, do capítulo 9, só para a gente ter uma sequência, no seu esboço, aí também tem, a primeira, essa primeira parte, da embriaguez de Noé, tem essa sequência, dos fatos, para depois a gente, falar um pouquinho, sobre o significado, então, os três filhos de Noé, versículo 19, esses três foram os filhos de Noé, a partir deles, toda a terra foi povoada, então, se, todos os homens morreram no dilúvio, então, toda a terra depois, foi povoada, pelos descendentes de Noé, é um novo começo, através desses três filhos, toda a terra foi povoada, e o próximo capítulo, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho, sobre, essa divisão da terra, sobre os descendentes, dos três filhos de Noé, versículo 20, Noé começou a cultivar a terra, algumas traduções falam assim, que Noé era um homem da terra, ele começou a cultivar a terra, ele não foi o primeiro homem, a cultivar a terra, Caim cultivava a terra, e trouxe fruto da terra, na sua oferta para Deus, e a vida deles era, ou cultivando lavouras, ou criando rebanhos, então, eram essas duas coisas, mas depois que ele saiu, depois que o dilúvio acabou, saiu da arca, ele começou a cultivar a terra, e plantou uma vinha, então, muitos fatos aqui, a gente não tem, eles nunca tinham plantado vinha antes, não sabiam o que era uvas, não sabiam o que era vinho, nada disso a gente sabe, mas é a primeira vez na Bíblia que fala de uma vinha, a primeira vez que fala de embriaguez, e a história só conta assim, que ele começou a cultivar a terra, plantou uma vinha, inclusive, pelas pesquisas, a vinha, a videira, as plantações de vinhas, originaram mesmo em Armênia, que seria mais ou menos onde a arca parou, então, isso confere com os dados, com os estudos que eles fazem, a respeito da origem das coisas, então, plantou uma vinha, versículo 21, ele bebeu do vinho, e embriagou-se, ficou nu dentro da sua tenda, então, você tem um monte de perguntas, existem muitos e muitas especulações, ele sabia que ele ia se embriagar, ele estava fazendo isso consciente, não, ele nunca tinha, ninguém sabia o que era vinho, ele nunca imaginava que ele ia ficar embriagado, nada disso a gente sabe, a gente tem que ficar, dentro da história, e a história, em nenhum momento, condena Noé, simplesmente relata o fato, ele plantou uma vinha, bebeu o vinho, se embriagou, ficou, fora da sua consciência normal, e ficou nu dentro da sua tenda, agora, a história que a Bíblia quer mostrar, é essa que vem depois, e Cã, pai de Canaã, mas por que pai de Canaã, por que eu tenho que falar, todas as vezes, que Cã é pai de Canaã, veja que tem, algo muito, muito significativo aqui, Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, e contou isso, aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora, mas sem, e Jafé, pegaram uma capa, puseram-na sobre os ombros, então andando de costas, cobriram a nudez do pai, com os rostos virados, para não verem a nudez do pai, então, aqui você tem, o fato, o que aconteceu, você tem a reação, do filho mais novo, que vai falar no versículo 24, que ele é o filho mais moço, então, a reação dele, ele viu, não só, não teve pudor de ver, mas ele saiu lá fora, e contou, para seus irmãos, tudo nas entrelinhas, a gente entende, que ele não contou, como quem, estava dizendo, o que nós vamos fazer, precisamos resolver, essa situação, ele contou, provavelmente, em tom de deboche, assim, relatou, a situação vergonhosa, do pai, mas sem, Jafé, tiveram outra atitude, e pegaram uma capa, entraram de costas, cobriram, a nudez do pai, versículo 24, quando Noé despertou do sono, provocado pelo vinho, ele soube, outra coisa que, todo mundo quer saber, como é que ele soube, né, ele soube, porque, é possível, as pessoas, no estado de embriaguez, durante a embriaguez, eles não estão raciocinando, mas quando, passa, o estado de embriaguez, eles lembram, isso às vezes acontece, às vezes não, pode ser que ele se lembrou, que ele recordou, que ele sabia, tudo que tinha acontecido, sozinho, é possível, ou, os outros dois filhos contaram, não sabemos, é quase certeza, que não foi Can que contou para ele, né, essa parte, pelo menos isso, a gente, a gente imagina, então, quando despertou do sono, provocado pelo vinho, ele soube o que seu filho mais moço, havia feito, e disse, parênteses aqui, gente, nós estamos lendo, a história de Noé, desde o capítulo 6, ó, 7, 8 e 9, 4 capítulos sobre Noé, é a primeira vez que Noé fala, ele nunca abriu a boca, claro, ele abriu a boca muitas vezes, né, mas nós não temos nenhum registro do que ele falou, em nenhum momento fala, e Noé falou para Deus, e Noé pediu para Deus, e Noé falou com a pomba para, ele não fala, ele não fala com ninguém, ele não tem um registro de uma palavra de Noé, então, a primeira palavra que ele disse é, maldito, o homem santo, Noé, é a primeira coisa que ele faz, a primeira palavra registrada dele é, uma maldição, e disse, maldito seja, quem? Não Can, Canaã, oxe, que que isso, né, não foi Canaã que fez, maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos de seus irmãos, e acrescentou, agora ele vai falar de cada um dos três filhos, então, ele falou de Can, não de Can, falou do filho de Can, agora, uma das coisas que a gente, nós não sabemos, qualquer tentativa de explicação, explicar essas coisas, é especulação, porque nós não sabemos, por que ele não falou, pronunciou uma maldição sobre Can, nós não sabemos, Canaã já era moço, ele era o filho, mas, assim, aqui é a primeira história que vem depois do dilúvio, mas é bem possível que tinha passado vários anos, mesmo porque, assim, até as águas, até ele conseguir estabelecer, e plantar a vinha, assim, alguns anos, no mínimo, passaram, né, agora, assim, Canaã, porque, é, nós sabemos que o primeiro filho, vai, isso vai, também vai falar no, no, depois, né, acho que no capítulo 10, é, vai falar que o primeiro filho de 100, acho que no capítulo 11, capítulo 11, versículo 10, vai falar que 100, tinha 100 anos, aí também confunde, 100 tinha 100 anos, dois anos depois do dilúvio, dois anos depois do dilúvio, 100 tinha 100 anos, quando Deus falou com Noé, sobre que virá um dilúvio, foi quando, Noé tinha 500 anos, quando, é, então, é, se 100 tinha 100 anos, dois anos depois do dilúvio, então, 100 nasceu quando Noé tinha 502 anos, mas, enfim, fora isso, nós não sabemos idades, não sabemos quantos anos, é, é, Cana tinha quando ele, quando ele, quando Canaã nasceu, e Canaã é o filho mais novo, enfim, então, nós não sabemos se Canaã, nesse momento, claro que ele já existia, porque como é que o pai, ia ficar falando sobre Canaã, se ele nem tinha nascido ainda, é, mas, então, nós não sabemos sobre isso, mas as bênçãos, e maldições, falam de gerações futuras, então, por causa do que Canaã fez, veio uma consequência sobre o filho dele, ok, e agora ele vai falar dos outros dois, versículo 26, e acrescentou, bendito seja o Senhor, bendito, abençoado, né, bendito seja o Senhor, esse Senhor aqui, é o nome, e a V, né, o nome, é, de aliança de Deus com, com o seu povo, o Deus de 100, então, na verdade, essa bênção que Noé dá para 100, ele nem está dando para 100, é uma bênção, porque ele está chamando Deus, o Deus de aliança, o Deus, e a V, ele está chamando do Deus de 100, então, é uma bênção, porque, pela primeira vez, depois, Deus vai ser conhecido como Deus de Abraão, que é um filho de 100, mas, ele está dizendo que Deus é o Deus de 100, então, bendito seja o Senhor, o Deus de 100, e Canaã seja seu escravo, Canaã parece, todos os versículos aqui quase, né, então, ele traz uma consequência sobre, o filho de Canaã, ele fala, bendito seja o Senhor, o Deus de 100, e Canaã seja o seu escravo, e versículo 7, que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de 100, e Canaã seja o seu escravo, então, Canaã é amaldiçoado, três vezes, né, que, quando ele fala de cada um dos filhos, ele fala a respeito de Canaã, versículo 28, só para terminar esse trecho, sim, Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, também não sabemos se, assim, esse depois do dilúvio, seria depois do dilúvio começar, né, quando o dilúvio terminou, um ano depois, porque todos os dias de Noé foram 950 anos, então, somando 350 com 600, e não 601, dá 950 anos, e morreu, é, percebe que, lembra que nesse capítulo 5, tinha toda a linhagem de, de sete, né, filho de Adão, e todos eles seguiam essa norma, e se você voltar no capítulo 5, só para vocês verem assim, o último versículo do capítulo 5, que ele foi falando de cada um dos descendentes, ele fala, quantos anos eles viveram antes de ter o primeiro filho, depois, quantos anos eles viveram depois de ter o primeiro filho, aí soma o antes e depois, e morreu com tantos anos, e, a última pessoa dessa linhagem, que são dez gerações, né, de Adão até Noé, são dez gerações, o último versículo do capítulo 5, fala, e Noé tinha 500 anos, quando havia gerado, sem, Cã e Jafé, na verdade, assim, são liberdades que tomam, porque, é, pegando esse dado, que acabei de mostrar no capítulo 11, quando Noé tinha 500 anos, ele ainda não tinha gerado, sem, e se sem era o mais velho, que não sabemos se era, então, mas, de qualquer forma, são essas liberdades que eles tomavam, mas, Noé, então, em relação a Noé, só falou quantos anos ele tinha, quando ele tinha os três filhos, faltou falar quantos anos ele viveu depois, então, tem toda a história do dilúvio, capítulo 6, 7, 8, e 9, e aí, no final do 9, vai completar, essa fórmula, Noé tinha 500 anos, gerou três filhos, e, no final do capítulo 9, que fecha essa história de Noé, ele viveu 350 anos, depois de gerar os três filhos, e morreu com 950 anos, então, aí no capítulo 10, vai começar essa outra sessão aqui, certo? Todo mundo conseguindo acompanhar? Então, temos várias coisas para comentar sobre essa história, e algumas conclusões para tirar. é, então, a primeira coisa que, que Noé fala, a única coisa que nós temos de palavras de Noé, é o que nós chamamos de oráculo, é uma, é uma, uma espécie de profecia, é, e ele fala sobre os três filhos, isso é significativo, porque vai falar do futuro da humanidade, então, a humanidade é dividida entre, vai ser dividida entre esses, as descendências dos três filhos, e, isso vai seguir, é, tem muitas semelhanças, é, eu acho que antes de falar sobre o oráculo, é, no esboço, eu acho que eu vou, depois eu, eu volto para falar mais sobre essas maldições e bênçãos, mas, na letra C, eu só queria que vocês olhassem também, rapidinho aqui, é, uma comparação, entre, o primeiro pecado, o pecado de, de Eva, né, no Jardim do Éden, e esse pecado de Can, assim, é, é impressionante, quantas coisas paralelas tem, entre essas duas situações, porque, se você lembra, na história do dilúvio, é, primeiro, o dilúvio vai retornar, todas as condições da terra, praticamente, para aquela condição, de toda a terra, estava coberto de água, sem forma e vazia, de Gênesis 1, versículo 2, então, no dilúvio, nós temos uma, desconstrução, né, uma, o contrário da criação, né, a criação vai ser toda desfeita, depois, também, quando eles, quando a água desce, vai seguir a mesma ordem da criação, então, tem muitos paralelos, entre a criação, e essa história do dilúvio, porque, na verdade, o que que Deus está fazendo, ele, ele, não está, apagando a lousa, completamente, dizendo, vou começar tudo do zero, não, ele mantém, a terra, ele mantém a criação, ele mantém um descendente, do, do homem que ele criou, mas, é um novo começo, o dilúvio, é uma introdução, a uma nova, a um novo período da história, não é como a segunda vinda, e, e quando, é, vai realmente, assim, apagar, vai, assim, através de fogo, a, a destruição, e a purificação, vai ser mais completa, nós estamos vendo que, apesar do dilúvio, ter vindo, e ter apagado a vida, e ter, ter tirado, assim, apagou, né, a raça humana, com exceção, das oito pessoas, mas, nós já vimos, que Deus, é, Deus colocou, ele, 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 ele reconheceu, falou assim, olha, a imaginação deles, é, vai continuar sendo uma, é, não, não mudou a condição, fundamental, do homem, mas, era uma figura, como se fosse, uma nova criação, e Pedro usa essa expressão, que eram, era como se fosse, novos céus e nova terra, depois da, do dilúvio, então, é um novo começo, e nesse novo começo, nós temos uma situação, muitas diferenças, não é, totalmente igual, mas, nós temos uma situação, que faz esses paralelos, com o primeiro pecado, então, eu só coloquei uma palavra, chave aqui, para não, encher muita, muito espaço aqui, mas, é, o olhar, então, vamos só comparar, só lembrar de alguns pontos importantes, entre o pecado de Eva, e o pecado de Cã, é, os dois começaram a pecar pelo olhar, né, Eva viu, o fruto, que era, era bonito, que era atraente, que era desejável, né, então, né, começou, pelo olhar, o olhar também, de Cã, também foi, o, foi por onde entrou, foi por onde começou, é, o pecado dele, é, número dois, o limite, Deus tinha colocado, isso não fica tão claro, nessa história aqui, mas, o limite, que Deus tinha dado, no Jardim do Éden, você pode comer, de qualquer fruto, menos um, então, tinha um limite, e era só uma coisa, que não podia, isso aqui, na história de Cã, nós não temos, assim, algo específico, mas, é, subentende, que assim, como, assim, talvez para nós, uma das, uma das perguntas, que surge nessa história, que ninguém sabe, exatamente, que até, dá margem para muita especulação, mesmo no Jardim do Éden, muitas pessoas, não falam, assim, mas não é possível, que o pecado, gerou tantos resultados, catastróficos, sobre a humanidade, porque Eva comeu, eu não sei, porque que sempre falam, que é maçã, né, mas, assim, porque que, assim, só de comer a maçã, é, deu tanta consequência, aí as pessoas, ficam especulando, que, é, houve relações sexuais, entre Eva e a serpente, e tem muita gente, que eu até admiro, assim, que, que seguem essa linha, eu, eu não vou ficar bravo com Deus, se um dia ele fala assim, olha, não foi bem uma fruta que ela comeu, foi, o negócio foi, foi mais sério, né, assim, não tem problema nenhum, a história, pode ser, a história da serpente, falando no jardim, sei lá, tem muitas coisas que, que desafiam a nossa credibilidade, né, assim, como que a serpente falava, e, 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 o pecado foi só porque ela pegou a fruta e comeu, mas, é, é a história que nós temos, e qualquer coisa que for além dessa história, é especulação, é possível que não era apenas uma fruta? É, mas a Bíblia não fala, então, eu não posso afirmar, agora, essa história de Cã, o que eles falam, né, eu andei lendo umas coisas assim, o que eles querem falar, que aconteceu, porque as pessoas têm dificuldade, eu, eu, eu concordo, que é difícil você pensar, puxa, Canaã foi, amaldiçoado, porque o pai dele, entrou e viu a nudez, do pai dele, né, o pai de Canaã viu, a nudez do pai de Cã, não é, é, para nós, um homem ver a nudez do pai, não é uma coisa absurda, né, então, tinha que ter alguma coisa a mais, não é possível que, essa maldição veio só por causa disso, então, eles, aí vai ver, pegar em Levítico, que quando fala sobre todos os tipos de, de pecados sexuais, falam sobre nudez, né, aqueles capítulos 18, de Levítico e tal, assim, não é para você ver a nudez da sua irmã, não está falando sobre ver a nudez, está falando sobre ter relações, então, é, na verdade, quando fala lá em Levítico, não fala sobre ver a nudez somente, fala assim, sobre descobrir a nudez, então, é um pouco diferente daqui, é, então, falam que, que na verdade, descobrir a nudez de não era, descobrir a nudez da, da esposa dele, enfim, inventam homossexualidade, incesto, é, inventaram até que Canaã era filho de algum incesto aí, assim, tem tantas teorias, que, assim, é até difícil da gente imaginar, mas tem uma coisa, que, para mim, acaba com tudo isso, porque, se o pecado de Cana, foi, algo além de ver a nudez do pai, então, os dois irmãos, que voltaram e cobriram a nudez do pai, tinha que ser alguma coisa diferente, o que que eles fizeram, para resolver o problema que Cana fez, eles simplesmente cobriram a nudez do pai, é, enfim, é, tem algo mais nessa história? Pode ser que tenha, mas a Bíblia não fala, né, é, o que eu entendo, e o que muitas pessoas, têm entendido, é que, ele praticou, primeiro assim, vamos supor que ele entrou por engano na tenda, então, assim, ele ter visto, em si, não seria o problema, talvez, o pior problema foi, é, dele ter saído, e contado para os irmãos, de que forma que ele contou, então, é, o que nós entendemos, o que eu entendo dessa história, é que houve uma desonra ao pai, e isso era uma coisa muito séria, e também, a gente tem que entender os costumes da época, assim, que, para eles, né, ficar olhando, e ainda contando, assim, ele, ele tinha que ter feito alguma coisa, como os irmãos sem ser e viu sem querer, mas ele tinha que ter desviado o olhar, e tomado uma providência, e nem ter falado com ninguém, né, essa seria a forma, né, que a Bíblia fala, assim, que o amor cobre uma multidão de pecados, né, que, assim, a forma que ele tinha que ter agido, com o pai dele, teria, deveria ter sido totalmente diferente, então, para mim, realmente, assim, ele, passou dos limites, ele, ele não respeitou um limite, que seria o número dois aqui, é, os dois pecados, tem relação com o fruto, né, uma fruta, é, no caso da Eva, um fruto do conhecimento do bem e do mal, e no caso aqui, a uva, né, com o vinho, é, número quatro, Eva comeu o fruto, e fez o que mais? Deu para o marido, Cam, viu a nudez, nesse aqui, está nas entrelinhas, também a especulação, mas, a ideia é que ele foi lá fora, e foi assim, vem ver uma coisa, vocês não podem imaginar o que que eu vi, então, ele, também, induziu os irmãos, a cair no mesmo pecado dele, só que, no caso de Adão, número cinco aqui, Adão caiu, Adão aceitou, a contaminação, aceitou o fruto proibido, mas, os irmãos de Cam não aceitaram, né, eles ouviram, mas, falaram assim, nós precisamos tomar uma providência, então, eles não, não caíram, não foram contaminados, número seis, Adão e Eva eram nus, mas, não eram conscientes da nudez, é, Noé também estava nu na tenda dele, não tinha consciência, é, da nudez dele, mas, depois, os olhos, né, tanto de, no jardim, quanto, Noé, os olhos foram abertos, depois, e, número oito, quem cobriu a nudez de Adão e Eva? Próprio Deus, né, ele quis cobrir a nudez, eles tentaram, fizeram uma tentativa de cobrir a própria nudez, com folhas, mas, Deus fez uma cobertura, muito melhor, e, aqui também, a cobertura da nudez foi, quando, os irmãos entraram lá e cobriram, então, essas, esses paralelos, eu acho que mostram muito, assim, que, algo estava acontecendo, ali, que era muito importante, é, e, que, estava, assim, assim, como, é, o início, da, é, da vida, né, da, da vida de Adão e Eva, né, essa, esse pecado, influenciou todo o tempo que veio depois, até o tempo do dilúvio, na verdade, até hoje, e, também, essa, 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 esse fato que aconteceu com o Khan, também foi algo que afetou a história, então, os dois fatos, não foram fatos isolados, não foram, sim, simplesmente, uma coisa, é, puxa, que coisa, aconteceu isso, mas, foram fatos, a gente, talvez, não consiga entender, por que, que, proibiu o fruto, e por que, que, isso era tão importante, por que, que, isso, afetou toda a humanidade, a gente, não consegue, entender a dimensão, disso, e como, que, isso afeta, como, também, assim, para nós, assim, esse episódio, quando não é, como, isso, afetou tanto, a história, da humanidade, como, é, que foi, é, tão, importante, tão, fundamental, né, na história, e, e a letra D, é, comparando, também, as duas sentenças, então, na letra C, a gente, viu, a comparação, do, do pecado, em si, e, depois, nós, temos, é, depois, do pecado, de Adão e Eva, Deus, deu, uma sentença, e, a sentença, de Deus, e, isso, também, a gente, pode, comparar, porque, aquela sentença, de Deus, em Gênesis 3, quando, Deus, fala com a serpente, Deus, fala com a mulher, Deus, fala com o homem, aquela sentença, dele, quer dizer, o pecado, já afetou a humanidade, dali para frente, já foi um ato, que, que aconteceu, e que trouxe, consequências terríveis, e, Deus, deu uma sentença, estipulando, como, seria a vida, dali em diante, então, quando, Deus, falou, falou com a serpente, falou com a serpente, ia, ter que, arrastar, sobre, sobre o pó da terra, mas, ele falou, sobre, a semente da mulher, que vai, vencer, a descendência da serpente, ele, falou com a mulher, como que seria, né, lembra, que a benção, nós vamos, falar um pouquinho, sobre benção e maldição, é, a benção, de Deus, sobre, o primeiro casal, era, sejam frutíferos, multiplicai-vos, e vocês têm uma missão, de sujeitar a terra, e vocês têm, eu estou dando para vocês, alimento, toda erva, todo vegetal, é seu alimento, então, é, essa, 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 palavra, é, não desfez a benção, mas, qualificou, a benção, não seria, tão, tão, ampla, né, vai continuar, continuar tendo a possibilidade, de multiplicar, sim, mas, o parto, agora, vai ser com dor, né, o homem, vai continuar, tirando, alimento da terra, sim, mas, vai ser com, muita dificuldade, vai ter que enfrentar, os espinhos, os, o mato, né, as ervas daninhas, e vai ser difícil, você, você não vai, tirar seu sustento, com facilidade, então, a benção, de Deus, não foi, revogada, mas, ficou, mais difícil, é, e a mesma coisa, acontece, então, com, é, o que nós estamos chamando, de oráculo, de Noé, né, ele, ele, é, ele fala com, com, assim, ele não está falando, você não vai se multiplicar, não, seus filhos estão aí, só que, seus filhos, a descendência, agora, isso aqui, é uma descendência, específica, Can, tinha, capítulo 10, versículo 6, cita, quatro filhos, de Can, Cuxi, Misraim, Puti, e Canã, então, Canã, seria o mais jovem, desses quatro filhos, então, só a descendência de Canã, que foi colocada, assim, como servos, bom, gente, quantos aqui, deixa eu falar isso, desde já, é, quantos já ouviram, que essa maldição, é uma, como é que a gente fala, é uma espécie, assim, de justificativa, da escravidão, dos africanos, quantos já ouviram isso, acho que todo mundo, já ouviu isso, agora, olha só, como isso não tem, fundamento nenhum, porque, dos filhos, dos filhos, de, de Can, é, eu não sei, se tem, pesquisa, sabe, assim, dos quatro filhos de Can, qual que foi, para qual lado, mas, Cuxi, assim, dos quatro, pelo menos, que tem um nome, assim, que talvez tenha ido mais, para a África, seria o primeiro Cuxi, e Cuxi não foi amaldiçoado, então, essa, talvez, seria uma das razões, porque, ele não, ele não colocou, a maldição, em cima, de todos os filhos, de Can, houve, agora, por que Canaã, Canaã, talvez, já tinha, evidenciado, alguma coisa, é, muitas, assim, é, muito, esse aqui, é especulação, mas, é muito provável, que essa, não foi a primeira vez, Canaã era um filho modelo, e, de repente, ele fez isso? Não, provavelmente, ele tinha um histórico, né, e, quando, não é, é, despertou, né, da embriaguez, ele deve ter pensado, do filho, e deve ter pensado, no neto, sim, isso tem, tem algo a ver, e, gente, tem, isso é um assunto, que não dá para a gente entrar hoje, mas, essa questão, de passar, uma, uma maldição, de passar, um, um julgo, uma, uma situação negativa, para os filhos, parece muito injusto, né, parece muito, é, principalmente, se aqui, Canaã não fez nada, por que Canaã seria, é, tão amaldiçoado, assim, qual culpa que ele tinha, nós não temos a resposta disso, mas, nós sabemos, pela justiça de Deus, que Deus não julga, as pessoas, eu sei que é muito complicado, pensar nisso aqui, essa maldição, eu, eu, pelo menos, eu prefiro pensar assim, eu não vejo base na Bíblia, para pensar o contrário, por causa dessa maldição, é que os cananeus, os cananitas, eram tão, degenerados, porque, depois, nós vamos ver, assim, como eu falei, o objetivo, aqui, é explicar, para o povo de Israel, de onde veio, essa situação, quando eles foram, entrar na terra, e, conquistar a terra, desterrar os cananeus, de lá, os cananeus, praticavam, toda espécie, de perversão, toda espécie, de coisa abominável, diante de Deus, agora, a grande pergunta, é, mas, eles fizeram isso, também, eles não tem culpa, porque, veio a maldição, sobre eles, ou, será, que foi o contrário, que, na verdade, assim, Deus, não julgaria, ele fala, isso, em Ziquiel, eu não condeno, uma pessoa, por causa dos pecados, do pai, mas, existe, umas, existem situações, que a gente conhece, na vida, né, quantas famílias, desestruturadas, os filhos, também, tem a tendência, de entrar, no mesmo caminho, então, é, há, ao mesmo tempo, que, a maldição, isso falando, principalmente, nos dias de hoje, a partir, da nova aliança, nós, não temos que, simplesmente, aceitar, uma, uma, uma maldição hereditária, uma, uma linhagem, de gerações, meu pai, meus pais, eram assim, meus avós, eram assim, então, eu sou, é, fadado, a ficar assim, não, é, essa, essa tendência, sim, ela existe, ela existe, o, o ambiente, a, a criação, tem uma influência enorme, sobre as pessoas, mas, ela não precisa, nós, não precisamos, aceitar, e, na verdade, cada pessoa, vai prestar contas, a Deus, do que fez, com as suas circunstâncias, então, essa, essa é a justiça de Deus, então, o que nós sabemos, então, voltando para a questão, é, os cananeus, habitavam ali, até, de Canaã, e hoje, nós, nem temos, qualquer notícia, até, assim, eu estava, é, por acaso, vendo, nem fui atrás, para pesquisar, mas, historicamente, a última colônia, que você, que alguém, que os historiadores, conseguem identificar, como descendentes, dos cananeus, foi uma colônia, que eles tinham, em Cartago, no norte da África, e que foi destruída, em 146, alguma coisa, antes de Cristo, então, assim, hoje, nós não temos, nenhuma relação, com nenhum povo, para entender, quem são, os descendentes de Canaã, nós não sabemos, e muito menos, qualquer ligação, de filhos, de Canaã, que sejam, da, da cor da pele, mais escura, não tem, não tem isso, então, essa ideia, é, assim, são, são duas coisas, que a gente precisa, responder, quando qualquer pessoa, fala, é, não, mas, os, os negros, são amaldiçoados, desde o tempo, isso aí, eles estão, são levando, as consequências, das suas, dessa maldição, então, primeiro lugar, os africanos, não são, não temos, nenhuma prova, nenhuma ligação, de que os africanos, são descendentes, de Canaã, podem ser descendentes, de outros filhos, de Canaã, mas, não, de Canaã, não tem, nenhuma ligação, com alguém, com pele escura, que tenha sido, descendente de Canaã, ok, esse é o primeiro ponto, no segundo ponto, é que, mesmo que, mesmo que, os negros, fossem descendentes, de Canaã, não existe, nenhuma, justificativa, para, para manter, a escravidão, e eu li, um paralelo, que eu achei, muito legal, assim, porque quando, no primeiro pecado, nós estamos fazendo, um paralelo, com o Jardim do Éden, o pecado, que teve lá, então, qual foi, a consequência, do pecado, no Jardim do Éden, Deus falou, com o homem, por causa, do que você fez, Deus não falou, o homem é amaldiçoado, lembra disso, a gente até, observou isso, Deus não falou, que a mulher é amaldiçoada, e Deus não falou, que o homem é amaldiçoado, Deus amaldiçoou, duas coisas, a serpente, e a terra, e mesmo, quando Caim, depois, matou Abel, ele falou assim, você está sendo amaldiçoado, da terra, porque o sangue, a terra recebeu o sangue, do seu irmão, ok, então, Deus não amaldiçoou, as pessoas, mas, Deus amaldiçoou a terra, a terra não vai, ser, boazinha com você, você não vai, você não vai ter, facilidade mais, com a terra, a terra vai ser dura, para você, agora, por causa, da maldição, que Deus deu sobre a terra, vamos ajudar, os espinhos, e ervas daninhas, vamos colaborar, com a maldição, de Deus, vocês estão entendendo, o paralelo, a justificativa, de escravidão, que quantas pessoas, no passado, igrejas, usavam, cristãos, usavam, esse texto, para justificar, a prática, de escravidão, vocês estão vendo, o absurdo disso, então, isso é só, para a gente entender, que esse texto, não tem nada a ver com isso, primeiro, porque os negros, não são descendentes, de Canaã, e segundo, porque mesmo que fossem, eu não, propago, ervas daninhas, porque Deus amaldiçoou a terra, isso vai acontecer, sem minha ajuda, e, em terceiro lugar, posso colocar, uma terceira questão aqui, que como estou falando, estou mostrando, que Canaã, essa história, está sendo contada, para que o povo de Israel, entendesse, qual foi a origem, do povo, que, habitava a terra, de Palestina, até para onde eles foram, para eles entenderem, até quando Deus, falou com Abraão, em Gênesis 15, falou assim, olha, eu estou te dando, essa terra, mas, só daqui, 400 anos, porque o pecado, deles, ainda não encheu o cálice, então, Deus, não simplesmente, favoreceu, os descendentes, de 100, e falou assim, eu vou tirar, vou tirar outro povo, que eu não gosto deles, ele só tirou, por causa da iniquidade, por causa da abominação, que eles praticavam, então, a história aqui, de quem vai ser servo, dos outros, é a história da conquista, da terra, de Canaã, da terra, da Palestina, ok, então, isso só para a gente, poder entender, voltando aqui, para o esboço, na letra D, então, só para, também, finalizar, essa, essa, esse paralelo, né, entre a sentença, de Deus, as coisas, que ele pronunciou, e as coisas, que o Noé, pronunciou, são duas épocas, muito semelhantes, né, no Jardim do Éden, estava começando, a história da humanidade, houve o pecado, isso abriu, uma etapa, na história da humanidade, e, e essa, é, essa sentença, de Deus, tem, um, uma relação, com essa nova etapa, e com, as condições, da ordem, dessa nova etapa, então, Deus explicou, olha, agora, vai ser assim, né, vocês não vão mais ficar, no Jardim do Éden, a terra vai ser, é, inóspita, vai ser difícil, para você cultivar, a mulher, vai, vai dar luz, com, com dor, né, e, na sequência, vem a história, da cidade do homem, que nós vimos aqui, né, que foi, a descendência de Caim, e, depois disso, que vem, a, a linhagem, da comunidade, da fé, e, isso acontece, também, nós vamos seguir, essa história depois, então, só para vocês, entenderem, esse, esse paralelo aqui, muito bem, é, agora, vamos falar um pouquinho, sobre, bênção, e maldição, eu já falei, sobre bênção, nos primeiros capítulos, mas, eu até coloquei, uma, uma definição, aqui na folha, né, porque, eu achei, muito, é, muito importante, é difícil, você, definir, bênção, palavra, no hebraico, vem da palavra, joelhar, Deus, abençoa, de ajoelhar, parece que tem mais a ver com a gente, bem dizer o nome de Deus, né, porque, é uma palavra que tem relação, com adoração, mas, é, quando Deus, criou os animais, ele abençoou os animais, quando ele criou o homem, ele abençoou o homem, então, é, o número um da letra F, é, bênção, é o propósito de Deus, para nós, é, nós fomos criados, para ser abençoados, mas, não só para ser abençoados, nós fomos, nós fomos, criados, para ser, uma bênção, e a gente vê isso, com Abraão, que Deus fala, abençoarei, os que te abençoarem, amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem, mas, ele fala assim, se tu, uma bênção, então, é uma palavra, que a gente usa muito, né, com a palavra fé, graça, essas palavras, são tão, batidas, que a gente nem, assim, se for, pedir, para a gente definir, a gente tem dificuldade, como é que a gente define, uma bênção, então, por isso que, é, eu coloquei, esses dois pontos iniciais, mas, o número três, que, não é uma definição, mas, ajuda a gente a entender um pouco, mas, bênção, quando Deus abençoou, o primeiro casal, quando Deus abençoou, não é, depois do dilúvio, quando os patriarcas, abençoavam os filhos, a bênção, porque você pode, é, não sei se tem algum outro país, no mundo, que, aqui também, acho que já perdeu o costume, né, mas, os filhos, sempre pediam bênção, para os pais, né, então, achava isso tão bonito, lembro, de garoto, quando, quando cheguei no Brasil, que era um costume, que eu nunca tinha visto, na vida, né, e achava tão bonito isso, só que muitas vezes, era uma palavra feita assim, também, às vezes, muitas vezes, sem muito significado, né, feito assim, como uma fórmula apenas, mas, assim, tem a bênção diária, você pede uma bênção, para Deus, Deus abençoa, esse meu propósito, Deus abençoa, meu dia, Deus abençoa, mas, a bênção, no sentido mais, carregado da palavra, as bênçãos mais, definitivas, assim, era o número dois, é relacionado com sucesso, para alcançar plenamente, o propósito, estabelecido por Deus, então, Deus criou o homem, a mulher, para um propósito, e ele abençoa, ele fala assim, faça isso, que vocês sejam bem sucedidos, eu criei vocês, para encher a terra, para sujeitar a terra, para levar a minha imagem, para toda a terra, então, sejam bem sucedidos nisso, então, a bênção é para você, ter sucesso, em cumprir o propósito, a missão, o sentido da sua vida, né, e é o anseio, que todo pai, toda mãe tem, para os filhos, é o anseio, que Deus tem para nós, que nós possamos, de verdade, cumprir, o propósito, que ele tem para nós, não existe, uma bênção maior, do que a gente, alcançar o alvo, e esse alvo, não é nosso, não é a gente, que determina, não é sucesso, quando a gente usa, a palavra sucesso, até arrepio, às vezes, quando uso assim, porque é tão mal, mal empregado, mas não é sucesso, no nosso sentido, pessoal, o número 3, vai explicar um pouquinho melhor, abençoar alguém, é enriquecer, a vida dessa pessoa, sem qualquer repercussão negativa, para quem abençoou, ou seja, quem está dando a bênção, não está perdendo nada, eu não estou pegando, minha fortuna, e dizendo assim, pega minha fortuna, agora eu fiquei pobre, quem está abençoando, isso vem da natureza de Deus, isso vem da trindade, em que cada um abençoa a missão do outro, e quando um abençoa, e isso envolve tudo, eu vou ajudar, eu vou criar meios, eu vou fazer tudo, porque, porque na verdade, a maior felicidade, a maior bênção, para quem está abençoando, é o abençoado, cumprir a sua missão, então, abençoar, é enriquecer, a vida de outra pessoa, e eu não estou perdendo nada, pelo contrário, na verdade, eu estou sendo enriquecido também, quando nós abençoamos, nós estamos sendo enriquecidos também, porque essa é a vida divina, ela flui doando, a vida divina, a vida humana, a vida da árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida dessa perversão, que a gente nem entende direito o que é, que Khan fez, mas assim, esse prazer que ele achou ali, que é uma coisa, talvez depravada, talvez desonrada, o prazer que, gente, pensa um pouquinho agora, vamos pensar um pouquinho sobre, esse pecado de Khan, quanto que a gente, tem um prazer, me fogem as palavras, assim, um prazer, maldoso, um prazer, terrível, em ver detalhes sórdidos de uma outra pessoa, isso é o que Khan fez, ele viu a vergonha, ele viu o pai, que era o homem de Deus, o amigo de Deus, numa situação vergonhosa, e nas entrelinhas, ele teve prazer, porque ele saiu lá fora e contou, então, desse pecado de Khan, você pode, você pode ver assim, meu pai, eu lembro meu pai me ensinando há muitos anos, muitos, assim, quando era criança, quando ele falava assim, olha, se você estiver andando na rua, e tiver um monte de gente correndo para ver alguma coisa, fuja na direção oposta, porque só pode ser coisa que não presta, né, é todo mundo, assim, às vezes você, assim, o trânsito está difícil, assim, o que aconteceu na estrada? É porque teve um acidente, todo mundo para para ver o que aconteceu ali, é natural, eu tenho essa tendência, você tem, todo mundo quer ver o que aconteceu, mas existe algo, se você, se você quer ver se tem alguém sofrendo, porque você quer ajudar, mas a grande maioria não é por isso, né, então, quando você sabe de, de algo que aconteceu no líder, pode ser na política, pode ser na igreja, pode ser na empresa, pode ser seu concorrente, pode ser alguém que você não goste, se você tem prazer, em saber a respeito de algo ruim que aconteceu, de algo desonroso que aconteceu, olha a atitude errada e a atitude certa, porque os dois não quiseram nem ver, nós vamos cobrir sem ver, não, primeiro deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver como é que é a situação, depois eu cubro, né, não, eles não quiseram, eles tomaram uma decisão de não ver, de não tomar conhecimento, quanta coisa seria poupada, quantas divisões, quantos escândalos, quantas coisas ruins, seriam evitados se as pessoas tivessem essa atitude, então, voltando aqui para o três, né, para esse, assim, o que é abençoar, quando você abençoa alguém, a bênção, no sentido divino, não é satisfazer necessariamente os desejos da pessoa, isso, claro, que nós estamos falando da natureza caída, porque se nós estivéssemos falando da trindade, qual que é o maior desejo do filho? é agradar o pai, é cumprir o pai, o que o pai quer, então, é, na perfeição, as duas coisas são iguais, você vai enriquecer a pessoa, você vai abençoar a pessoa, e vai satisfazer o desejo que ela tem, agora, como nós temos desejos, de uma natureza caída, a bênção, né, que muita gente pede de Deus, a bênção que é muitas vezes uma coisa que é para satisfazer o meu desejo, às vezes nem é uma bênção para mim, não vai fazer bem para mim, né, então, não é satisfazer necessariamente os desejos, mas enriquecê-la, do ponto de vista de Deus, e o que é do ponto de vista de Deus? É para cumprir o seu plano, cumprir o propósito, cumprir a missão, ah, mas, Deus gosta de dar para a gente o que a gente não quer, às vezes a gente tem essa impressão, né, Deus, Deus quer dar uma coisa para a gente, né, assim, a criança quer um doce, mas você vai dar para a criança um legume, que ela não gosta de comer, né, então, assim, o gosto de Deus não é o nosso gosto, não, o gosto de Deus faz bem para nós, né, aquilo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então, enriquecer o ponto de vista de Deus, a ponto de poder também, abençoar, quem a abençoou, quando Deus abençoa, ele está enriquecendo a vida da pessoa, mas ele está enriquecendo a si mesmo, porque a doação sempre traz benefício para quem dá, então, essa é a matemática, essa é a dinâmica de Deus, ok? os objetivos da história, como nós já vimos, né, o objetivo da história é mostrar a origem da condição do mundo, então, tudo que temos em Gênesis, a partir da história de Abraão, já vai entrar em detalhes, porque, o povo de Israel precisa saber a história da sua nação, a sua origem, então, a partir de Abraão, nós vamos ter, nós vamos ter detalhes, a história vai começar a assumir muito mais riqueza, mas os primeiros 11 capítulos de Gênesis são para mostrar, por que tem pecado no mundo, o que aconteceu que, o dilúvio, o que aconteceu naquele momento, quais foram as causas que geraram a situação do mundo como está, então, essa história mostra a descendência de Sem e a descendência de Canaã, e em segundo lugar, o objetivo dessa história, para mim, é mostrar a importância da honra familiar, essa história de ver a nudez, de contar a vergonha, tudo que aconteceu, por que foi tão sério isso que Canaã fez, por causa, justamente, que isso afetou a honra familiar, e isso tem a ver com a honra de Deus, porque Deus nos criou como família, então, é por isso que é algo tão sério, tão sério, antes de falar sobre esse último ponto da bênção e maldição no plano de Deus, vamos voltar um pouquinho para a letra B, é, existem, só quero mostrar a bênção agora, a gente falou bastante sobre a maldição, sobre Cana, e por que que, assim, a gente não tem respostas definitivas, por que que ele focou sobre Canaã, assim, qual se tinha algum motivo, a ideia da história, a gente entende que isso tinha muito a ver com a história de Israel, mas, por que Canaã seria, assim, identificado como, o alvo dessa, dessa maldição, a gente não tem essas explicações, mas, só para falar um pouquinho sobre a bênção para, a bênção que foi dada a 100, vamos ler novamente, 9,26, ele fala, bendito seja o Senhor, o Deus de 100, é, é interessante, assim, tanto com, na verdade, nos três, é, nos três filhos, na maldição e nas duas bênçãos, tem um, uma espécie de trocadilho, de palavras, que a gente, logicamente, na nossa língua, não aparece, mas, Canaã, vem de uma raiz, e, provavelmente, quando ele deu, um nome, assim, porque tem nomes, que são semelhantes, mas, não significa, necessariamente, que quando, Canaã colocou o nome Canaã no filho dele, ele estava pensando, num sentido ruim, mas, Canaã, tem uma semelhança, com uma raiz, Cana, que é, exatamente, subjulgar, então, quando ele fala assim, Canaã vai ser servo dos servos, escravo, ele vai ser subjugado, era um trocadilho, com o nome de Canaã, ok, esse é o primeiro, é, o segundo, com sem, é, sem significa nome, então, Deus deu, o nome dele, para sem, Deus, é o Deus de sem, está no versículo 26, bendito seja o Senhor, o Deus de sem, então, como eu falei, não houve, uma bênção específica, direcionada a sem, sem, mas é uma bênção tremenda, ter o nome de, de Deus associado a, a sem, né, ele é o Deus de sem, e o versículo 27, quando ele fala de Jafé, é, o nome Jafé, significa, é, alargar, então, quando ele fala, amplia, ou alargue o domínio de Jafé, também ele está fazendo um trocadilho com palavras, né, agora aqui tem, eu acho que eu não vou cansar vocês com, com as razões pró e contra, mas, existe também, uma controvérsia, sobre o significado, do versículo 27, é, na minha Bíblia, eles tomaram a liberdade de colocar o nome Jafé, eu vou ler o versículo, ver se na sua Bíblia está assim, que Deus amplie o domínio de Jafé, quer dizer, é tipo, que Deus amplie o nome do ampliado, sei lá, assim, é, é o mesmo, é a mesma raiz, né, e, a minha Bíblia fala, e Jafé habite nas tendas de sem, mas, não é assim no original, fala ele, e, quando tem ele, fica em dúvida, quem é o ele, que a tradução correta é, que Deus amplie o domínio de Jafé, e ele habite nas tendas de sem, então, tem controvérsias, e tem discussões fortes, sobre, se o ele, é Jafé, como está na minha Bíblia, que eu acho, sim, que pela sequência, eu não conheço gramática hebraica, assim, quando os caras começam, assim, a discutir a gramática, porque tem essa palavra, porque, é, o verbo está em tal tempo, e porque, numa segunda cláusula, a frase, tem que ser o pronome, do menos, aí você já começa a perder, assim, eu não sei se eles estão raciocinando certo ou não, mas, é, alguns colocam que ele é Deus, Deus habite nas tendas de sem, mas, na verdade, assim, quando eu vejo que, que sem, para mim, assim, tem várias razões, eu notei vários argumentos de ambos os lados, mas, acho que não vem ao caso de a gente, entrar em todos os pormenores, para mim, é meio simples, assim, pelo menos, para mim, assim, eu, eu analiso de uma forma meio simples, versículo 25, está falando sobre, Canaã, a maldição sobre o filho de Cana, versículo 26, está falando sobre cem, então, ele está falando sobre cada um dos filhos, então, bendito, né, maldito seja Canaã, no versículo 25, bendito seja o Senhor, o Deus de sem, falou sobre sem, no versículo 27, ele está falando sobre Jafé, eu, assim, ele volta, ele fala assim, que Deus amplia o domínio de Jafé, e aí ele volta, assim, mas Deus vai habitar, nas tendas de sem, eu acho um pouco sem, sem sentido, eu acho que ele está dizendo que, é, Deus vai ampliar, o domínio de Jafé, aí também tem várias interpretações, isso significa que Jafé vai, vai dominar sem, não, eu, pelo menos, eu penso, que aqui ele está falando, que Deus vai ampliar, as moradas de sem, para que Jafé, e na verdade, os filhos de Cana, também, possam habitar junto com sem, porque sem, é, é lá que está o Deus, Deus, Deus de sem, Deus escolhe, como nós vamos ver aqui para frente, Deus escolhe, né, essa linha dos eleitos, não significa que Deus não quer, a linhagem de Caim, que Deus não quer, a linhagem, dos outros filhos de, de Noé, significa que Deus escolheu, dentre os povos, ele escolheu alguém, ele precisa escolher alguém, ele escolheu Noé, ele escolheu Abraão, ele escolhe alguém, para que, como nós sabemos, através de Abraão, todas as famílias, até, sejam abençoadas, né, sempre o propósito de Deus, é usar alguém como instrumento, para poder chegar ao todo, então, para mim, essa é a minha interpretação, mas, são versículos bem enigmáticos, assim, bem resumidos, então, mas, o que Deus está falando, assim, o que esse oráculo está falando, é que, Deus, tem essa, essa situação específica, que não vai para todos os filhos de Cana, vai só para, a descendência de Canaã, e, tem a bênção sobre Sem, e a bênção sobre Jafé, e, eu gosto muito dessa ideia, assim, por exemplo, alguns vão defender, não, mas, está falando que Deus vai habitar nas tendas de Sem, é, mas, a ideia, é essa, que, se Deus é o Deus de Sem, ele vai habitar lá, mas, as tendas de Sem, vão ser ampliadas, para que os outros povos, possam compartilhar ali, a mesma bênção, gente, aguente só mais um pouquinho, vamos só falar um pouquinho, sobre bênção e maldição, no plano de Deus, é, Gênesis fala muito, sobre bênçãos e maldições, então, nós, vamos voltar nesse tema, em outros momentos, mas, eu só queria, é, eu só queria falar um pouquinho, sobre, sobre essa, essas duas linhas, né, eu já falei, assim, que bênção, é para, é, que a pessoa, seja, a pessoa, ou a nação, ou a descendência, né, porque, muitas e muitas vezes, a bênção, não é individual, a bênção, é coletiva, Deus abençoa a descendência de Sem, a descendência de Abraão, então, a bênção coletiva, é para que a nação, a descendência, cumpra o propósito de Deus, né, é, então, é, a ideia de bênção, é muito forte, no livro de Gênesis, e mesmo vindo, a maldição, a maldição, ela vem mais, no sentido, é, de, mostrar as consequências, Deus, Deus não, a maldiçoa, dizendo assim, você agora, né, assim, porque quando as pessoas, a maldiçoam, geralmente assim, você nunca vai dar certo, assim, tem, eu não consigo entender, mas tem pais e mães, que falam com os filhos, assim, você nunca vai prestar para nada, você nunca vai conseguir fazer nada, isso não é, a intenção de Deus, Deus, quando ele fala, sobre uma maldição, ele fala sobre uma consequência, que veio por causa de outra coisa, que a pessoa fez, é como, vamos dizer assim, Deus preveniu, não, você vai dirigir esse carro, mas não corra, tenha, seja prudente, não, não infringe as leis de trânsito, aí a pessoa, infringe, faz, né, como, né, como Eva fez, foi além dos limites, então ele fala, por que você fez isso? Então, a mesma coisa do pai, ou de alguém falar assim, olha, você bateu o carro, sofreu um acidente, e por causa desse acidente, você nunca mais vai andar, mas não é porque, ele foi amaldiçoado para não andar, é uma consequência do que ele fez, deu para entender? Então, a ideia da maldição, é falar, olha, eu não estou retirando a minha bênção, vou continuar abençoando vocês para multiplicar, mas agora vocês vão enfrentar uma situação muito mais complicada, e Deus vai providenciar os meios para a redenção, ok? Então, essas são as maldições, tem, a terra foi amaldiçoada, como a gente viu, e, e são, são as ordens, e quando nós, agora assim, a, a questão principal, é que quando, nós saímos da ordem que Deus planejou, e isso é tão importante, nós precisamos, o mundo não acredita nisso, a sociedade não acredita nisso, mas Deus planejou a família, Deus planejou o nosso organismo, se você quebrar as regras de uma saúde, não tem, não tem o que vai resolver isso, se você quebrar as leis de Deus, se você sair da ordem que Deus planejou, não vai dar certo, não vai funcionar, então a maldição, ela é mais uma consequência, de sair, do, dos limites, e das, das regras de Deus, então, eu não coloquei aqui, mas, é, dentro, eu só queria falar assim, brevemente, sobre o que Jesus fez por nós, porque, ele, é, ele nos tirou da maldição, né, é, Gálatas 3, 13, eu acho que fala assim, que a, na lei de Moisés, fala assim, maldita todo aquele que é, pendurado, né, no madeiro, Jesus se tornou maldição por nós, então, é, eu achei muito interessante, que num livro de Derek Prince, ele explica, que existem, é, existem duas, existem classes muito maiores, né, mas existem duas classes de maldições, dentro da lei de Moisés, vocês devem conhecer, tem, dois capítulos, né, Levítico, acho que é 26, e Deuteronômio 28, que falam sobre todas as bênçãos, se você, andar, dentro do padrão, que Deus, planejou, se você, observar, né, se, se o carro, para funcionar, é, precisa de combustível, mas se você colocar um outro combustível, dentro do carro, não vai funcionar, então, se você quebrar as leis, de manutenção do, do, do organismo, e da, da vida que Deus deu, é, vai ter consequências, então, é, eu não pus aqui na folha, não sei se alguém quer anotar, eu achei bem interessante, porque tem aquelas listas enormes, é, nesses, nesses capítulos, quantas coisas acontecem, e Derek Prince fez uma, uma lista, de todas as, maldições, se eu conseguir achar, é, é, olha aqui, essa lista aqui, eu vou falar devagar, caso alguém queira anotar, é, quais são, as maldições, que seriam, quais são as consequências, em Deuteronômio 28, acho que ele pegou desse capítulo, em Deuteronômio 28, quais são, as consequências, as coisas que vão acontecer, se você, não permanecer dentro, das leis de Deus, né, então, vamos lá, humilhação, você vai ser humilhado, esterilidade, lógico que, né, nesses capítulos, são, são coisas progressivas, se você continuar quebrando, se você continuar, então, humilhação, esterilidade, improdutividade, esterilidade, esterilidade, improdutividade, enfermidades físicas e mentais, dissolução da família, depois eu repito de novo, se não deu para pegar tudo, pobreza, derrota, opressão, fracasso, desfavor de Deus, eu vou ler a lista inteira de novo, humilhação, esterilidade, improdutividade, enfermidade, enfermidade mental e física, dissolução da família, pobreza, derrota, opressão, fracasso, e desfavor de Deus, então, essas são as consequências do pecado, só que Jesus, tirou todas essas maldições, todas, então, claro que nós temos que estar em Cristo, coberto pelo sangue dele, etc, tem várias condições para isso, mas é de graça, ele nos livrou, de todas essas maldições, que são maldições, são consequências que vêm, de não estar dentro do sistema de Deus, da lei de Deus, daquilo que ele ordenou para o nosso bem, só que, aí tem uma outra classe de maldições que vem antes, então, essas maldições, vêm da época de Moisés, que Moisés deu a lei, e mostrou, esse aqui é o caminho para vocês prosperarem, esse é o caminho para vocês, andarem com sucesso para o objetivo que Deus tem para vocês, mas tem aquelas que vem lá do início de Adão e Eva, que Deus pronunciou lá em Gênesis 3, que são as dores de parto, o parto com dificuldade, ele fala sobre o domínio do homem, e quanta coisa, eu e Maristela vemos assim, todo dia tem violência do homem contra a mulher, é uma coisa que tem em outros países, então, se não é uma coisa só brasileira, se não é uma coisa terrível, então, isso é uma consequência do pecado, claro que em Jesus, nós temos, algo muda, mas isso não sai por completo, existe essa tensão entre o homem e a mulher, a harmonia não é automática, a dor de parto não acaba, em Jesus, nova criatura, não, tem dor de parto, mesma coisa, trabalho árduo para o homem, a dificuldade de sustento, e principalmente, a degradação do corpo e a morte física, então, essas coisas que eu falei agora, essas quatro coisas, pode ter ramificações, essas quatro coisas, Jesus também venceu na cruz, só que, elas não estão disponíveis para nós agora, nós temos possibilidade, assim, de, de ter alguns sintomas, algumas coisas, assim, que mudam, alguma coisa assim, mas, essa maldição, quando nós lemos em, primeiros Coríntios 15, quando o nosso corpo vai ser transformado, quando Jesus voltar, aí sim, todas essas coisas, vão ser eliminadas, e, eu estou só dando, assim, lógico que tudo isso aí, poderia aprofundar muito mais, mas, eu só queria mostrar, que existem duas, duas áreas, dois aspectos, da maldição, que Jesus tira, ele, já coloca, muitos de nós, vivemos com, é, dessa primeira lista, que eu dei, nós vivemos com essas consequências, mas, muitas vezes, é porque a gente não sabe, que nós não precisaríamos, até esse livro, que eu estava folheando, do Derek Prince, ele está falando, nós não precisamos, estar debaixo, dessas maldições, em Cristo, ele tirou, e nós precisamos, buscar essa libertação, então, é, isso está disponível, para nós, agora, ter um corpo, eternamente jovem, eterno, não é assim, isso vem, quando Jesus voltar, então, são duas etapas, da libertação, e, só para a gente, terminar, numa nota bem feliz, Apocalipse 22, vocês querem, dar uma, uma olhadinha, lá para frente, saber como é, que termina a história, vamos ler aí, a descrição, em Apocalipse 22, versículo 1, então, o anjo mostrou, meu rio, da água da vida, claro, como cristal, que saiu do trono, de Deus, e do cordeiro, no meio, da praça, da cidade, de ambos os lados, do rio, estava a árvore da vida, que produz, doze frutos, de mês em mês, e as folhas, da árvore, são para a cura, das nações, e aí, o versículo 3, pode sublinhar, pode destacar, pode, se alegrar, com essa esperança, ali, jamais, haverá, maldição, então, acabou, a maldição, nela, estará, o trono de Deus, e do cordeiro, seus servos, os servirão, verão, a sua face, na testa deles, estará o seu nome, não haverá mais noite, não precisarão, de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus, os iluminará, e eles, reinarão, pelos séculos, dos séculos, amém? então, essa é a nossa esperança, e nossa, alegria, em ver, que todas essas coisas, serão, desfeitas, Senhor Deus, nós, queremos te agradecer, porque sabemos, que as tuas promessas, são fiéis, são verdadeiras, e que o Senhor, preparou, algo, apesar de toda, a nossa, infidelidade, e que o Senhor, nos chamou também, para, não para, amaldiçoar, mas para, abençoar, o Senhor, nos deu esse chamado, ó Deus, nós queremos, abençoar, nossos filhos, nossos netos, as pessoas, que estão perto de nós, queremos abençoar, todos, que estão, por a nossa volta, nós queremos ver, ó Deus, o nosso, a nossa missão, de abençoar, Senhor, e de levar, as pessoas, ó Deus, a se enriquecerem, no teu plano, ó Deus, que isso seja, uma verdade, que nós possamos viver, dentro daquilo, que o Senhor, já nos providenciou, queremos viver, ó Deus, abençoando, e sendo abençoados, e queremos ser, ó Deus, pessoas, que dão fruto, para ti, que assim como, o Senhor, nos abençoou, que nós possamos, ser uma bênção, para o Senhor, a tua palavra, nos mostra, que é isso, que nós somos, quando, quando, Noé ofereceu, naquele altar, depois do dilúvio, o Senhor sentiu, o cheiro suave, e aquilo tirou, tirou aquele efeito, da maldição, nós queremos, que aquilo, seja, que a nossa vida, seja, um cheiro suave, para o Senhor, que o Senhor, que o Senhor, sinta o desejo, de habitar entre nós, e de trazer todos, descendentes de Cão, descendentes de Afé, descendentes de Sem, todos entrem nas tendas, e tenham lugar, perto do Senhor, para que o Senhor, habite entre nós, em nome de Jesus Senhor, Amém.